É a fonte do funk, tá bom? Peita, fio, mais um Mandelão! De foguetão, eu decolhei E no rasante eu encontrei meu amorzão Eu foguetei, arrastei pro bailão E na quebrada ela desceu até o chão De foguetão, eu decolhei E no rasante eu encontrei meu amorzão Eu foguetei, arrastei pro bailão E na quebrada ela desceu até o chão Dig, dig, down, dig, down, down, down Ela facilita quando a vida é de patrão Dig, dig, down, 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 down Vem jogando a bunda, batendo a placa no chão Dig, dig, down, dig, down, down, down Ela facilita quando a vida é de patrão Dig, dig, down, 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 down Vem jogando a bunda, batendo a placa no chão Roda de diamante, resiste o pouso Perdei minha cintura pra minha proteção Banca de malandro, sou trabalhador Cresci na favela, mas tem a visão Dig, dig, down, dig, down, down, down Ela facilita quando a vida é de patrão Down, 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 down Vem jogando a bunda, batendo a placa no chão Dig, dig, down, dig, down, down, down Ela facilita quando a vida é de patrão Down, 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 down Vem jogando a bunda, batendo a placa no chão De foguetão eu decolei E no rasote eu encontrei meu amorzão Eu foguetei, arrastei pro bailão E na quebrada ela desceu até o chão De foguetão eu decolei E no rasote eu encontrei meu amorzão Eu foguetei, arrastei pro bailão E na quebrada ela desceu até o chão Dig, dig, dão, dig, dão, dão, dão Ela facilita quando a vida é de patrão Dão, 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 dão Vem jogando a bunda, batendo a placa no chão Dig, dig, dão, dig, dão, dão, dão Ela facilita quando a vida é de patrão Dão, 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 dão Vem jogando a bunda, batendo a placa no chão Roda de diamante, resiste o pouso Perdei minha cintura pra minha proteção Banca de malandro, eu sou trabalhador Cresci na favela, mas tem a visão Dig, dig, dão, 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 dão Ela facilita quando a vida é de patrão Dão, 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 dão Vem jogando a bunda, batendo a placa no chão Dig, dig, dão, dig, dão, dão, dão Ela facilita quando a vida é de patrão Dão, 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 dão Vem jogando a bunda, batendo a placa no chão